Música 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 Agora sim, a porra, errou, fala do ilude, não deixou pra depois, choque da vida, ele pegou, ficou sempre que jogou, isso é, tá suave, não brule aí, ilude, você não rima nada sem a Priscila, é diferente, eu tô sem a Priscila, porque eu tô jogando, só um jogo da vida, então vai entender que sua missão é suicida, hoje é a rolete é a russa que acaba com a sua vida, barulho para quem gosta das imagens, diferentemente barulho para quem gosta das imagens de mitolas, barulho para quem gosta das imagens do terceiro Audi, ô, quem que é o terceiro Audi, tudo bem, vim para essa próxima, muito barulho aí família, pariu, fofo, rimou demais